À medida que ultrapassamos nossos limites atuais de percepção e chegamos à vastidão da alma, chegamos a conhecer e entender que tudo é orquestrado em perfeita e divina ordem. Descobrimos que o dom do caos é uma mudança que garante nossa evolução e nossa existência contínua neste planeta. No momento, pode parecer que o mundo virou de cabeça para baixo e que estamos sendo desafiados a cada passo. No entanto, somos pressionados a ir além de nossos hábitos habituais e a lembrar a magia do desconhecido. Ao descartar velhos hábitos e aspectos de si mesmo que não são mais necessários, você deixa de lado os apegos e os desejos do ego. Com esta liberação, vem uma nova sabedoria, clareza e propósito, dando-lhe a força para continuar em frente. Persevere com o desconforto deste tempo. Não desista da esperança. Sua vida está tomando um rumo positivo. Lembre-se de que você existe dentro de um universo abundante e, como tal, todos os milagres e manifestações são possíveis. Procure os presentes que são mantidos em cada momento. Muito amor, Kate.